Bom dia, Antônio. Qual é o teu nome inteiro? Antônio? Blanky. Freitas? Blanky. Freitas? Blanky. Franky. Ah, eu tô ficando surdo, tá ficando um problema. Antônio, você é meu primeiro voluntário aqui pra usar uma cadeira de rodas. Pode sentar e usá-la? Por favor. Depois eu vou lhe perguntar como é que você... Dá uma voltinha só assim. Tá fácil? Tá fácil. O que é que você achou, Franky? É meio difícil. Falta calçada, né? É, falta calçada é difícil. Agora, você imagina uma pessoa machucada e às vezes não sente dor. Ela andando numa cadeira de rodas num lugar desses, ela pode ficar bem mais machucada, não é mesmo? Certeza, né? Antônio, muito obrigado. Queria acrescentar alguma coisa ao que eu perguntei? Não, é difícil, né? Pra quem usa, depende de usar a cadeira de rodas, é complicado, né? Pois é, e essa é a Rua das Flores, famosa Rua das Flores de Curitiba, né? Então, você imagina a situação da pessoa que precisa disso, né? É, é sofrido, né? É. Você estuda, trabalha? É, eu trabalho. Onde? Quer dizer, não sei se você interessa. Eu trabalho no município de Rebouças. Ah, é? Município de Rebouças. Você mora lá? Moro lá. Tá fazendo o que aqui em Curitiba? Ah, eu vim trazer meu pai, que é fazer uma previsão na vista, numa clínica. Posso filmá-lo? Pode. Parabéns pelo filho, hein? Escuta a boca também. O seu filho é uma pessoa boa. É. O senhor tem lesão na vista? É, só tem problema na vista. Pois é, nós estamos aqui justamente pra defender as pessoas que têm dificuldade de audição, divisão, né? E precisam, em Curitiba, viver, andar, né? O senhor vai fazer exame da vista? É? Já fez, né? Já fez. Aí vai ter que fazer o quê? É, ele usa lento, né? Aham. Aí ele já fez a avaliação. É, eu já tive que fazer catarata. É, é complicadinho. E você veio de longe pra isso, hein? Tem que vir. A prefeitura que trouxe? Sim. Que bom, né? Mas seria melhor se tivesse hospital lá, né? Ah, com certeza, né? Se tivesse hospital lá, atendesse tudo, aí esse sacrifício todo seria evitado, né? Seria evitado. Hospital, médico, etc. É, com certeza. Tânio, muito obrigado, viu? Você foi uma pessoa maravilhosa. E o seu pai aqui? Como é que ele dá se... Ele precisa do filho pra andar aqui, né? Sim, precisa. Do contrário, fica difícil, né? Cada seis meses tem que vir pra mim. Eu sou acompanhante. Qual o nome do seu pai? Alceu. Alceu. E o sobrenome, pode repetir? É Blank. É complicado o sobrenome. P-L-A-N-C. P-L-A-N-T. C. D. Ah, imagina, eu não ouço. O senhor tem dificuldade de visão. Nós formamos um time bom aqui. Muito obrigado, Antônio. Valeu, hein? Boa sorte. E vamos torcer pra que a cidade se torne mais fraterna, né? Obrigado, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado.